A presas do cão de caça, deixa eu dar uma introdução aqui pra vocês. A presa do cão de caça, ela é uma arma, no caso uma espada grande e curva, né? Ela aí vai precisar de 18 de força e 17 de destreza. Ela vai terminar numa build aí entre B e C aqui, né? De força e destreza. E ela vai ter um dano muito grande, então a vantagem dela também é que ela não vai ficar tão, não é tão pesada assim, pois o peso dela é de 11,5 por uma espada grande aí. E os atributos necessários para carregá-la e para lotá-la são poucos também, como a força de 18 e destreza de 17. Beleza, time? Então bora que bora que eu vou estar mostrando pra vocês aí a localização dela e como pegá-la. Só vamos que vamos. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer, queridos, é vir pra cá pra essa área. Aqui tem esse sinal de graça aqui, esse local de graça, certo? Daqui a gente vai vir pra cá, ó. Casa abandonada na floresta nebulosa, certo? Tem que tomar cuidado ao vir pra cá, porque tem uma galera de ursão aí do mal. Uns ursão aí assassino total. Então toma cuidado, vai tentando desviar deles. Lá vai ter um desses aí grandão também, então já fica ligeiro. Aqui pode vir estilo stealth. Bem aqui na parte de cima vai ter um maluco, um lobo, um ombulizome mais ou menos. Cadê boneco? Desvia daqui. Beleza, eu cortei porque o ursão acordou. Quase que ele me mata, certo? E quando a gente chega aqui, vai ter um maluco ali na parte de cima, uivando. E é justamente aquele lobo, aquele cara lobo lá, do trailer do Elder Ring, certo? Daqui, queridos, o que a gente vai fazer? Daqui nós vamos para cá, ó. Aqui para a igreja de L. Certo? Que a gente vai falar com o vendedor de Papai Noel. Bora lá. Chegando aqui na igreja de L. Vai estar o vendedor ali. Vamos lá conversar com ele. Espera. Você não era bem? Bem, você está voltando. Não pode. Aqui vai te falar, ó. Sobre os uivos na floresta nebulosa. Bora iniciar a conversa. E aí você vai falar sobre isso. Eu sei. Por que eu não vou encontrar um rosto de rosto? Mas não se preocupe. Eu só tenho um encontro com dois de vocês. E aí o que ele manda? Ele manda a gente usar esse comando aqui do estalo de dedo lá com um coisa, com um lobão, né? Deixa eu trocar aqui e colocar o estalo de dedos. Pronto. Equipei o estalo de dedos. E aí a gente vai retornar lá com um lobão, certo? Então, já encontro vocês aqui novamente. E bora que bora. Beleza. Chegamos aqui. Ao chegar aqui, vamos... Pode ver que ele está ali em cima, ó. Vamos chegar ali do lado. E usar o emoji do estalo de dedos. Aí ele pula dali de cima. Vai iniciar a conversa com ele, certo? Onde ele está procurando um maluco aí. A gente vai esgotar aqui a conversa e seguir a caminhada. Belezinha. Terminado daqui. A gente vai vir pra cá, ó. E vai ser uma daquelas arenas de luta. Vai ter um boss aí. Deixa eu tirar esse marcador daqui. Vai ter um boss aqui, certo? Bora lá. Que eu já encontro vocês lá. Belezinha. Chegamos aqui no local. Na arena de luta aí. Deixa eu começar a equipar as paradas da minha macumbaria aqui. Pra usar os meus buffs. Né? Deixa eu ativar aqui. Beleza. Aqui vai ter a enseguinha pra chamar o lobo lá. Né? Daraway. Nada em seu celular é uma nova justiça. Não. Isso é onde isso acaba para você. Opa. Cadê o maluco? Aqui o maluco, ó. Pode ver que ele já consta com a espada, ó. E foi muito rápido por causa do nível. Ele parece, lembra um pouco o Artorias. E pegamos aí a presa do cão de caça, queridos. Beleza. Temos aí a presa do cão de caça. Certo? Aqui na frente a gente vai falar com o lobinho de novo. Tem, tô aqui. Ele me dá logo Pedra de Forja Sompria número 2. E aí vai dar pra gente deixar ela. Porque com certeza no mapa vocês já conseguiram a número 1. Aí vai ter como a gente colocar ela pelo menos no mais 2 já de cara aí. Certo? Equipar ela aqui novamente pra estar mostrando pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Presa do cão de caça, queridinhos. Pode ver. A bicha é bruta. A bicha é boa. A bicha é top. Vou deixar aí o finalzinho do vídeo pra vocês, né? Aí eu matando alguns bosses com ela. Certo? Que a vantagem dela é o sangramento que eu falei pra vocês. E vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha lhes ajudado. E peço a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aí no canal. Não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrito que tá aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos. Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Obrigado a todos. Fui. Tamo junto. Tchau. E como vocês puderam ver, a arma aí é bruta, time. Peguei desse bicho aqui, aspectos de Krizal, cauda. E a arma é bruta demais. Fechando o vídeo por aqui. Tamo junto. Que é nóis.